Familiares, amigos e fãs se despedem do ator Tom Veiga, encontrado morto na casa onde morava no Rio de Janeiro. Tom foi parceiro da apresentadora Ana Maria Braga por mais de 20 anos e começou na Record TV. De acordo com a família, o laudo do ML apontou como causa da morte um AVC. A publicação de Ana Maria Braga emocionou. Ela disse, perdi meu parceiro de todo dia, meu amigo, meu filho. A fragilidade da vida nos pegou mais uma vez de surpresa e me deixou completamente sem chão. Outros artistas lamentaram a morte de Tom Veiga. Luan Santana escreveu, Tom, estou aqui sem acreditar. O ator e apresentador André Marques foi o primeiro a chegar na casa de Tom. Ele contou, hoje, indo para o aeroporto, recebo uma ligação de uma amiga nossa, perguntando por você, que não atendia o telefone. Dei meia volta, fui até sua casa. Foi o primeiro a chegar e você estava no céu, voando já. A página oficial do Corinthians também prestou uma homenagem ao ator, que era torcedor do clube. Tom Veiga foi encontrado morto por amigos em casa, neste condomínio, na Barra da Tijuca. Ele tinha 47 anos. De acordo com a polícia, nenhuma hipótese para a morte do artista foi descartada. Familiares e amigos de Tom Veiga ainda vão prestar depoimento na delegacia. As imagens das câmeras de segurança do condomínio onde o ator morava também vão ser analisadas. Tom Veiga deu vida ao boneco Louro José por 24 anos. A história do famoso personagem começou em 1996 na Record TV. Na época, o ator era assistente de estúdio do programa Note e Anote, apresentado por Ana Maria Braga. Você é palmeirense ou você é corintiano, mano? E começou por acaso. Tom pegou o boneco e começou a brincar com os colegas de estúdio. A apresentadora viu, gostou e o chamou para fazer a mesma coisa no dia seguinte. Tudo ao vivo. Começava assim, a história de sucesso. O papagaio ficou famoso pelas tiradas bem-humoradas e pelo carisma com as crianças. É uma grande perda para a TV brasileira.